Olá pessoal, bem-vindos ao Parque Histórico. Hoje estou aqui no Parque das Águas para contar uma história bem conhecida pelos holandeses. Mas antes de tudo a gente precisa entender uma coisa. Boa parte do território da Holanda fica debaixo da água. Peraí, mas o que isso quer dizer? Será que os holandeses são sereias e sereios que ficam nadando? Ou de repente eles usam aqueles equipamentos de mergulho super elaborados? Como será que é a vida na Holanda? Então pessoal, para responder essa questão a gente tem que entender que ao longo da história os holandeses construíam certas barreiras que impedissem que a água do mar invadisse a terra. Exatamente, essas barreiras são chamadas pelos holandeses de diques. Nesses diques existem comportas que possibilitam a passagem de embarcos do território da Holanda até o mar. Há muito tempo atrás existia um menininho chamado Peter. Ele vivia na Holanda, tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Seu pai trabalhava nos diques para abrir e fechar as comportas quando uma embarcação quisesse passar. E sua mãe cuidava da casa, preparava alguns doces. E certo dia a mãe do Peter preparou alguns doces para que Peter levasse até o seu amigo cego. Nesse trajeto até a casa do amigo cego ele teria que passar por um dique. Então Peter atravessou o dique, encontrou seu amigo, conversaram bastante, brincaram um pouquinho. Peter contava sobre as coisas que ele viu durante o caminho. No entanto, Peter viu que já estava escurecendo, então ele tinha que voltar correndo para casa. No meio do caminho, de volta para casa, ele se depara com paisagens muito bonitas. Com os canteiros de flores que existiam na Holanda, com os animais que de repente pudessem aparecer no meio da relva. Só que uma coisa Peter não preveu. Peter escutou um barulhinho que parecia respingar de água e percebeu que esse barulhinho vinha do dique. Peter então desceu até a barreira, até o dique e realmente encontrou um buraquinho por onde a água estava vazando do dique. E todo holandês sabe que qualquer rachadura ou qualquer buraquinho no dique pode ocasionar um desastre. Sem pensar duas vezes, Peter colocou o dedo no buraquinho, até esperando que alguém viesse ajudá-lo. Porque embora o buraquinho pudesse ser minúsculo, pequeno, do tamanho de um dedo, ele poderia ocasionar uma tragédia nas terras holandeses. Dessa forma, Peter gritava, gritava, com o dedo no buraco. Peter gritava e chamava o pessoal, por favor, me ajudem, estão presos ao dique. E ninguém aparecia. A noite ia caindo, cada vez ficava mais frio e Peter não conseguiu achar ninguém que pudesse ajudá-lo. A mãe de Peter estava preocupada em casa, já tinha percorrido todo o dique procurando por seu filho. Mas pensou, de repente ele pode ter escolhido posar na casa daquele amigo. E então estava certa que no dia seguinte, ao raiar do dia, Peter estaria de volta em seus braços. No entanto, não foi bem assim. Peter passou a noite inteira com aquele frio danado que acontece lá na Holanda. Peter estava com a mão dormente de segurar a água, de conter o buraquinho do dique a noite inteira. No dia seguinte, só na manhã seguinte, é que um homem apareceu e encontrou, ouviu algum gemido, alguma reclamação. Encontrou Peter encostado junto ao dique segurando as águas do Mar do Norte. Prontamente, esse homem foi buscar ajuda. E logo chegaram muitas pessoas carregando pás, pedras, terra, para que pudessem consertar o buraquinho do dique. E essa história, ela é uma história real. Aconteceu de verdade lá na Holanda, há muito tempo atrás. E o menininho, da noite para o dia, se tornou o pequeno herói da Holanda. Espero que vocês tenham gostado da história e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!